O governo Temer é especializado em políticas boas para os ricos e ruins para a maioria do povo brasileiro. Um exemplo disso é esse projeto de lei chamado Cadastro Positivo, que teve o voto contrário da bancada do PT. É um projeto que vai estabelecer um único cadastro onde todos os brasileiros e brasileiras terão lá as suas contas. Se foram pagas em dias, se estão em atraso. E a gente já sabe, 61 milhões de brasileiros estão inadimplentes, ou seja, com contas mais de dois meses atrasadas. Ao fazer esse cadastro, eles vão impedir que esses milhões de brasileiros possam ter acesso ao crédito ou que acabem tendo taxas de juros mais elevadas. Por isso nós somos contra, porque é fundamental que o povo tenha direito ao crédito para poder consumir, para poder comprar. E isso é importante não só individualmente, mas é importante para a economia como um todo, para recuperar a economia brasileira. Excluir 61 milhões do mercado de consumo é atrasar o desenvolvimento nacional e é impedir a distribuição de renda. Só é bom para os banqueiros, para os rentistas, para a elite nacional. Somos contra esse projeto e vamos combatê-lo até o fim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto